O que eu quero deixar é, posso dizer em inglês, porque é complicado o francês. Se você pode sonhar, você pode fazer. Eu acho, não sei como se diz bem em português. Se você conseguir ensinar, não sei o que fazer. Exatamente. E assim, na nossa empresa, o nosso lema é, We will either find a way or make one. É o espírito que temos. Com este tipo de espírito, um líder que tem este tipo de mindset, sempre é encontrar soluções. É o espírito que tem este tipo de mindset. É o espírito que tem este tipo de mindset. Só這, você não tem que este tipo de mindset.